E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje mais uma dúvida que surgiu lá no nosso Instagram, né? Como que eu posso levar tráfego pra dentro do meu anúncio? Você tá fazendo isso? Você tem esse problema? Você tem baixa visitação? Você quer melhorar essa questão? Então fica comigo nos próximos segundos. Segundos não, minutos. Mas não tem problema. São segundos. Segundos formam minutos. Vamos lá. É, não é? Quando a gente fala de tráfego, tá? Atualmente eu faço várias formas de tráfego. E antes de te contar um pouquinho do que eu tenho feito, eu vou te dar alguns segundos. São segundos mesmo, pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra você ficar sabendo do que acontece. Senão o YouTube não te avisa, beleza? Então, alguns segundos. Vamos lá. Quem lembra disso, né? Agora vamos lá, tá? Eu acredito que levar tráfego pra dentro dos anúncios é de extrema importância. E há bastante tempo eu já trabalho com isso. A gente sempre dá preferência, lógico, pra algumas formas de levar tráfego. E eu vou falar alguns pontos que são importantes durante esse processo, tá certo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouquinho onde que a nossa audiência está. Quando a gente fala de levar tráfego, né? Se eu tenho uma audiência, se eu tenho... Audiência são os clientes, certo? Se os seus clientes não assistem Facebook, seus clientes não assistem Instagram, seus clientes... Onde tá o seu cliente? Pode ser que o seu cliente esteja apenas no YouTube. Como pode ser que o seu cliente esteja no panfletinho, na saída da igreja? Pode estar em vários lugares. Isso você que tem que sentar e colocar. E, na verdade, não é você simplesmente definir isso da sua cabeça. É você fazer o TBC, como diz o Calderon, a The Commerce Camp, que é um parceiro nosso aqui também, que é tirar a bunda da cadeira. É exatamente isso, pesquisar. É você se informar. É você perguntar pros seus clientes ou pra aquelas pessoas que se encaixam em perfil do seu cliente qual a rede social que ele mais usa pra você entender qual o tipo de conteúdo que você tem que levar pra essa pessoa. Certo? Levar tráfego só por levar, você vai simplesmente continuar fazendo o que você já faz. E eu tô partindo do ponto acreditando que você já faz o arroz com feijão. Tá? Você já tá fazendo o seu anúncio bem feito, você tá fazendo o seu trabalho de título, você já tá fazendo tudo isso. A partir do momento que eu já entendi qual o local que eu tenho que me relacionar pra achar os meus clientes, onde eles estão, eu vou começar a pensar o que seria atraente pra eles receberem de informação. Pode ser, sim, um review de uso do seu produto, assim como pode ser uma dica que seja atrelada ao seu produto. E aí quando a gente fala de interesse, né, eu sigo mais ou menos a mesma técnica que a gente usa pra construir os títulos, é, hoje, utilizando a Noob Metrics, né, fazer aquela pesquisa, identificar tendências, palavras que estão despontando dentro desse segmento, pra eu começar a me posicionar, até mesmo com forma de conteúdo. Ok? Então, além de ter os posicionadores com as principais marcas, a gente também pesquisa palavras que estão sendo buscadas, até mesmo no momento da compra, pra que eles apareçam dentro do Google com uma sugestão de vídeo. E aí nós começamos a trazer um tráfego orgânico pros nossos produtos. O tráfego orgânico, ele é um tráfego que você não gasta dinheiro. Então você pode ter hoje 100 vídeos no YouTube, certo? Então vamos falar que a primeira fonte de tráfego é o YouTube, beleza? Então, subir vídeos faz total diferença. Além de hoje, de ser mais um artifício de convencimento, de conversão quando o cliente entra no seu anúncio, também é uma ótima isca. Se você entrar em sites que mostram isso, você vai ver que o Google é uma das principais referências pro tráfego do Mercado Livre, certo? Então ali não paga nada, você pode fazer. Um outro ponto é esse mesmo vídeo ir pro Facebook, ir pro Instagram, tá? Eu acredito que sempre quando a gente leva informação pro nosso cliente, por isso que é legal a gente entender o que ele tá buscando, a gente tem um bom resultado, beleza? E quando eu falo de YouTube, de Instagram e de Facebook, eu tô falando de formas gratuitas de trazer tráfego pros seus anúncios. Certo? Lógico. Ali, eu vou subir um vídeo agora e já vou ter 5 mil views, 10 mil views? Pode ser que sim. Se você atingir ali num assunto que tem muito a ver, que tá muito quente, pode ser que sim. Tá certo? Ah, tô ligado na novela, nas novelas, tô ligado nas notícias e subi um tema daquele vídeo que era pertinente ao meu nicho? Pode ser que sim. Quem lembra daquele caso dos 3 reais, né? 3 reais? 3 reais? 3 reais? Mas aquilo ali, se você subiu um vídeo, aproveitou e subiu algo que tinha a ver com o teu, era cartonagem, né? Tem ali o que que era, era o artesanato, com certeza você trouxe pessoas dentro do mundo do artesanato também. Então isso é mais um ponto, a gente tem que tá ligado, tá? Então falei de tráfego orgânico, no meu ver, esses são os principais tráfegos que você vai fazer de forma orgânica. E depois disso, a gente tem os tráfegos pagos. E aí eu vou fazer Facebook Ads? Sim, é o anúncio patrocinado do Facebook. Eu vou fazer Google Ads? Eu particularmente não faço Google Ads, a não ser pra views em vídeo. Dá pra você fazer o YouTube Ads, e aí o vídeo é bem barato, você diz as palavras-chave pra você aparecer como propaganda antes de algum vídeo, certo? E aí você pode deixar isso bem genérico, porque você vai filtrar pelas palavras de busca, ok? Então você vai achar nichos parecidos, vai fazer um estudo e ver os canais que seriam legais você aparecer, certo? Mas eu não faço o Google Ads, que é o anúncio mesmo ali, com aquele texto, o clique, ou com a foto, pra Marketplace, porque a gente não consegue medir ROI, que é o retorno sobre investimento. Então eu não consigo te falar, pô, tu gastou R$7,00 num clique, só que você gerou R$500,00 de venda. E como o clique no Google Ads, ele é um pouco mais caro, tá? Eu prefiro fazer Facebook Ads. Por que Facebook Ads? Porque o Facebook, eu que digo, se eu falar pro Facebook, amigão, você vai gastar R$2,00 por dia. É lógico que é muito pouco, mas você pode começar com R$5,00 por dia, entendeu? No ano passado, no ano de 2018, nós investimos R$34.000 em Facebook Ads. pra Marketplace, certo? Então, dá resultado? Dá. Porque a gente não tá querendo visita? A gente não quer aumentar as vendas? As vendas não trazem relevância? Então você vai automaticamente trazer. E aí você vai apoiar isso em públicos similares. Por isso que a gente tem que voltar lá no começo. Eu entendo da minha audiência? Primeiro ponto, né? Senão eu não consigo dizer pra quem que o Facebook tem que mostrar um anúncio. Então isso é extremamente importante também nesse processo, tá? E a gente acaba usando muito o Instagram, que é do próprio Facebook. Então o Instagram Ads, Facebook Ads, tem sido a maior parte da mídia paga que nós estamos trabalhando. Existem outras mídias alternativas que são muito mais caras, tá? Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. Que é Tabula, Outbrain, que você aparece dentro de portais como Terra e outros lugares, tá certo? Mas pra levar visita pro seu anúncio mesmo, o que você tem que fazer é diferente do que o seu concorrente está fazendo. Certo? Não é ficar apenas acompanhando que ele teve mais visita do que você. E sim, cara, onde eu poderia estar aparecendo? Como que eu poderia estar aparecendo? Certo? Se você sabe que a tua região é muito forte, eu brinquei do panfleto. Ah, o panfleto é bem em moda antiga. Mas pode ser que o seu público, ele seja um público leitor de panfleto. E pode ser que o seu público você consiga atingir de uma forma muito barata, entregando, né? Integrando é não, é entregando pro seu cliente ali 2 mil panfletos com valor baratinho numa cidade que você já mapeou. Certo? Então antes da gente falar de levar visita, eu preciso que você entenda um pouquinho mais o seu negócio. Se você já tá nesse ponto de maturação, já consegue entender ou vai se esforçar pra entender, aí sim, com certeza, você vai ser bem mais assertivo ou assertiva do que você estiver fazendo. Beleza? Então, é isso que eu tinha a falar pra você sobre tráfego. Não tem segredo, não tem milagre, não tem, ah, vou comprar visita. Isso já funcionou. Hoje não funciona tanto quanto funcionava, até porque se você tem lá, comprei 5 mil visitas, meu amigo disse que é 10 e não gerou nenhuma venda. No meu ver ainda, eu como marketplace, ia falar, cara, que porcaria que é essa? 5 mil pessoas entraram e ninguém comprou? Então isso não tá rolando mais, o negócio é trazer pessoas sim, compradores, pra dentro do seu negócio. Tá certo? Então se você gostou, dá o seu like aqui embaixo e vão pra cima, não para, faz diferente pra ter resultado diferente. Um grande abraço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma